Um cabo da PM é atingido. Ele estava em uma perseguição quando de repente um carro passa por cima do cabo. Toca na moto do cabo, o cabo cai no chão e tem fratura nas pernas. Como é que tudo aconteceu? O senhor também é cabo da polícia? Sim, foi uma perseguição passada via Copom, onde um elemento alcoolizado estava dirigindo um veículo, um chevette marrom, de cor marrom, onde a gente foi atender essa ocorrência e na perseguição o elemento colidiu com a morte do nosso companheiro e foi fratura exposta, entendeu? Encontra-se no Hospital São Marcos. Quer dizer, no trabalho um homem é atingido? Isso mesmo. Tem muita cautela, mas aí tem esses irresponsáveis, né? E aí ele dirige embriagado e aí causa esse tipo de acidente. Ele está aqui agora na delegacia para conversar com o delegado de plantão? Tá. Está alcoolizado? Alcalizado. Vai fazer já o exame. O PM tem fratura exposta. Está internado no hospital São Marcos, aqui no centro da capital do estado do Piauí. Pereira, obrigado aí por atenção do show. O cabo está aqui agora exatamente para relatar tudo para o delegado que está de plantão. Um cabo da PM é atingido depois de uma perseguição. O carro passa por cima da moto e ele tem fratura exposta nas pernas, na lente. Então, na tela da TV Antena 10.